Na última live aconteceu bastante coisa, principalmente aqui na... A glória da senhora está em você. A senhora está sozinha aqui, não tem exército nenhum. A gente pode bater em dois full stack deles. Já que infelizmente não alcança o hurtbad ainda. Mas para as ponturas a gente pega. Vamos para Flensburgo. Tem que trocar esses caras aqui até agora ainda. Já deu dessa galera aqui no exército. Tá... Essas agora são pequenas, não vai morrer ninguém. Bandeira da chama eterna. Essa bandeira arde com fogo insaciável. Ganhando seus portadores com armas flamejantes e olhos fulgurantes. Liberdade passiva chama da bandeira eterna. Tá... Vai dar ataque de chama e dano de armas. Aumentado. Ok. Lua em level 44. Vamos colocar para ele... Força da arma. Dilacerador. Um dilacerador do tamanho do seu poder pode dilacerar seu oponente. Cortando e pulverizando até que para ele o único fim possível seja a morte. E para o paladino José. Coloque e promover o controle. E aí torrão boa noite. Ahn... Napoleão. A gente tinha voltado aqui porque a gente tinha visto esse exército aqui descendo né. Não está muito forte mas ainda assim... Dá até para alcançar ele já se eu quiser bater nele mas não dá em marcha. Isso é melhor esperar se aproximar um pouco mais. A glória da senhora seja em você. Tá, então fica aí Lion está terminando de recrutar Eu já mexi aqui o Zahariel Para entrar no exército dele Francisco de Bois Ele está também recuperando O que ele perdeu de tropa Então está um turno parado Lydia Estou pensando em mudar você lá para o deserto, Lydia Porque eu tenho que salvar a Repance Que morreu lá A Repance e o Sir John Tentar salvar Nossa, os anões estão de acordo com Seguidores de Nagashi Aí não pode Então vou dar um pulo lá embaixo Nossa, mas calma aí Não vamos por aqui não Porque senão está Vem para Brione Depois eu desço de barco Tem pensagem que está foda Tá, é Demetrius Você pode danificar Essa guardação de Urchbert Se conseguir Isso que eu tinha lido Ah, já Tá Quem mais falta Acho que de exército foi todos Então Está na hora de fazer mais um Tem 5 mil ainda Não dá para fazer Quem que é o próximo Deixa eu abrir a lista Para ver O que a gente tem no cardápio E esse provavelmente eu vou mandar para a Norska Junto com o Napoleão Senhor do entretenimento O nome do cara Senhor do entretenimento Quem pode ser o Senhor do entretenimento Acho que esse modelo eu não peguei ainda Também não tem um de capacete fechado Eu acho De general É tudo que eu peguei De Senhor de Exército Tem capacete aberto Estou vendo esse cara aqui Esse modelo é o modelo normal Imagina Tá Então seu nome é Cadê Rob Show O Senhor Do entretenimento Acabou o entretenimento É isso Entra aí Minha reputação Precisa Esse exército A gente pode botar o que Permeiramente o voto Você já tem o primeiro voto Concluído Põe o de manã Que é o mais fácil de pegar É só pegar o tesouro E fechou Como você já tem o primeiro Você pode pegar Cavaleiros do Reino Então vamos pegar Os Cavaleiros do Reino De espadas Dois de lança E dois escudeiros Por hora Esses dois mil Restante que sobrou Dá pra fazer alguma coisa Com eles Ele vai fazer ainda E minha ordem pública Tá ruim aqui Por quê? Ainda é coletado Tem que fazer um negócio De ordem pública No level 4 De uma ordem pública Tá Faz um arsenal aqui Porque depois Vamos pegar aquele Empulho maravilhoso Napoleão Eu tenho que esperar Como eu falei Se os dois Dá pra melhorar Alguma coisa Dá, né? É, vocês É ideal Que vocês tanquem Então Vamos no Defiance aqui Esse Cavaleiro do Reino Dá pra gente colocar Volume de unidade Esse Cavaleiro Errante Regimento Enomado Ataque Despedaçador E as Catapultas É esse aqui De reduzir o tempo De recarga Tá, deixa eu falar assim Vai mudar alguma coisa Orders Lorde do Reino Eu sou verdade Eu sou invenciável Tá, deixa eu ver se você pediu Algum exército emprestado Para os elfos aqui Para quem quer pegar Alastar Seu exército Está mal menos O Gilgalo está cheio De guerreiros da sombra Também dá pra brincar Se bem que o Gilgalo é o líder Se você quiser Minha filha Você pode recrutar Guarda Fênix Tá aqui Porque eu pulei No exército Esse exército Tá meio condenado Já Tira Não vai dar pra pegar Emprestado Eu vejo O Gilgalo Esse aqui tá interessante Tem bastante cavalaria Nesse exército Aqui Não vai ser suficiente Pra chegar ali E ajudar A Fonahir Mas Esse aqui também Tá interessante Acho que eu vou pegar O Dallastar O Dallastar O Dallastar Que tá mais longe Da treta A gente tá querendo Para assumir o turno Pico do tirano Bom É que o Dallastar Ainda tá indo Pra cima Do Do Trog Então Eu quero o exército Dele Que ela matar É menos um Que vem Pra cima De mim Ainda tá nessa Toda live Vai ser Hater Da Bretonha Supera A campanha Tá longe De acabar Ainda Você vai ter que Comentar Até lá Mas Se você não gostou Do resultado Da votação Na campanha Você pode fazer Que nem a galera Que tá lá Uns 40 dias Já no Brasil Que tá lá Chorando Na frente De quartel Pode resultar De eleição Vai lá Fica aqui Fica aqui Na frente Do portão Chorando Será que se você tiver Um aliado Bretoniano Pegar as cavalarias Dele Que é barata Então Eu perguntei Se eu desespero Na última Live Ou na penúltima Mas eu tava Com essa dúvida Também Se você pegar Do Do Interreposto Sem eu ter o voto Se os cavaleiros Com barata Em teoria Não deveria ficar Eu achei que você conseguia Passar todo mundo Num carrinho aqui Eu alastro Então Fica cercando aí Você que lute Começou Começou Meu live caiu Voltou Voltou Tá bom Luen Vou só reclamar Deserto do tiro Que ele derrubou Meu live Agora sou toda machucada Depois do paladino Olha esse aqui Um ataque de guardação Cadê Sete mil De pilhagem É É É só pegar Amaduras Armadura da Fortuna Aqueles que vestem Armadura da Fortuna Parecem estar Nas graças de Hanaldi São capazes de reparar Golpes letais Com a sorte Armadura mais cinco Resistência física E esse global Mais cinco por cento Tá Tira isso daqui Deixa o negócio De De ordem pública Vamos colocar Fazenda Seu plano é um bom Aqui Pode colocar Mentor Napoleão Acho que agora A gente tem Batendo os caras Aí A parte boa É que quase não tem Mamuxa Nesse aqui Só tem um Monstrual Coloca Reservas mágicas E Atagar Derrota corajosa Então tá bom né Vamos lá Estável Mas instável Beleza Dá pra gente ficar Nesse high ground Aqui Já que a gente tem Artilharia Não precisa querer Repressar de qualquer jeito É E daqui A gente tem alcance Tranquilo pra acertar Esse com o catapulta Aí os arqueiros Ficam logo abaixo Aqui Mais ou menos aqui Meus antigrandes Aqui Para possíveis trolls Que virão Peregrinos Protejam as laterais Aqui Vocês vão ficar aqui Escondidinho Se eles passarem A gente vai lá E estoura eles Minha maga Pode ficar Mais ou menos aqui E relíquia Fica aqui Para dar o buff Para a galera Que está brigando Sem modo escaramuça Modo guarda E o padre Pode estar mais interessante Também né O padre pode ficar Perto da relíquia Acho que é justo Ok Vamos lá Pode acertar Qualquer Unidade aí Que só tem elite Lá de fantaria Praticamente Esse cara Tá vindo reto Pra cá Mano Tô nem disfarçando Pessoal pelo menos grande Eu vejo Muita hora nessa calma Muita hora nessa calma Mais uma mantigra Por favor Vamos andar ali na lateral Tenta voltar aí Cavalaria Olá padre Com licença Pra todo mundo aí E for no buraco Pegaram de jeito mesmo hein A quantidade de bicho que tá vindo aqui tá doido Menos de preto Pessoal pelo menos grande Com licença E velocidade Vedam Entendido Com licença A glória Pegue o mar Eu vou Ver Falou Com licença Atatou Oi O que é isso aqui? O que é isso aqui? Estão prontos para ordens! Vamos lá, garotos! O que você fez? Eu eles agora! E aí, já meteu o pé aqui os caras. Pode manter aqui. Tomei da perdição aqui. Tomei da perdição. Os caras de perdição! A senhora que está com você. Tomei da perdição! A senhora que está com vocês. Estamos indo! Esses são os caras de perdição. Esses são os caras de perdição. Pelo menos! Sim! Com o seu! Se o seu! Muitos! Peligrantes! Mesmo antigo escorreram... Levemente dodóis... Esquirem! Passem! Pronto, nerds! Mas aí, que tal você reagir a um vídeo chamado Rap de Fokagis? Ah não, rap não. Rap de anime eu me recuso. Não dá. Primeiro que eu não gosto de rap. Segundo que rap de anime é vergonha ali ao máximo. É tão ruim. Tá ótimo. Hoje é o dia da minha live cair, aparentemente. Mas é porque tá chovendo o dia inteiro, tá foda. Mas tá caindo por meio segundo. Tá, ataca de novo. Valão? O que que é um valão, velho? Tá caindo! Minha reputação me precede. Ok... Guerreiro! Acho que eu já li da Verdolun. Esse aqui também. Um que eu não li é esse daqui. Almirante admirável. É isso aí, Maruj. As ondas vão bater forte, mas não temam. Nosso navio já esperou as piores tempestades. Os deuses estão do nosso lado. Poderam-se mais alto é voltar no mar. Senhor! 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 Muito bem. Lion, vamos tirar aqui do seu exército. Tira um desses daqui. E aí entra esse cara aqui. Não aguento mais essa gripe, hein. Agora se o senhor passa. É, mas... Eu vou te encerrar. É... O guardião! Minha reputação me precede. Honorable, antes da glória! E agora, sim, eu servei a Lidia. Eu vejo o caminho. Você sabe quem eu sou? Vamos precisar de anti-grandes também decente para você. Acho que você pode pegar mais esse Cavaleiro do Reino. Fora isso, todo mundo já mexi. Esse ponto de habilidade é ponto falso. Nobre! Nobre! Ei... Está vindo mais exército do Trogue. Espera um turno aí, Trogue. Estou me recuperando ainda, cara. Ele é muito carente, não tem como não. Nobre! 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 Ah, Matheus, isso aí nem deveria te surpreender, cara. Porque eu acompanho um Instagram no... aqui que é chamado Instituto Onça Pintada, né? Nobre! 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 Joga lá um monte de carcaça de bicho morto lá, sei lá, porco, galinha, essas coisas. A galera nos comentários fica putaça, velho, achando que o bicho tem que comer alface, velho. Esse bagulho da galera ignorar quem mata, zero surpresa. Então, mas acontece mesmo, lugar muito seco tem queimada, faz parte. É, queria que o bicho tivesse declarado guerra só depois que a gente tivesse batido na moráfia, que agora vai ser um pouquinho mais difícil a situação. Não sei se vai dar pra ir pro deserto, não. Tá vindo muito mais treta do norte do que... do deserto pra mim. Não sei se porque minha última campanha da Bretonha já foi lá, né? Então acho que eu vou pra... Nagaronde mesmo. Eu assento a sua ordem. Minha cidade é nossa legenda. Abrahent está sob cerco. E aí viram pra cá. Essa província aqui é Niedlin. A última cidade, né? Vou botar uma Guarniçã aqui. Eu vou me escondir pra cá também. Eu vou botar nesse Homem Fere aqui porque... Homem Boi é Homem Boi morto, velho. Estou dando umas quedas de quadro ainda, velho. Na moralzinha mesmo. O streamer não tem um dia de paz. O truque está indo para cima. Eu não sou estúpido. Fica estúpido! No chão! Minha força e sabedoria são suas. Valiante Lorde, isso será assim. Se a senhora pudesse. Eu vou te ajudar. Glória se espera. Paios. Não tem ninguém aqui falando das bruxas. Dá licença. 15.000 de pilhagem, dá licença. Não vou ficar com a região mesmo. Quem vai ser afortunado a pegar isso aqui? Cotique. Calma ai Cotique, você não tem muita cidade. Muito bem. Se você insistir. Minha reputação precedente. Sim? Então eu estava vendo que esse cara parece que está catapulta, né? Vamos pegar umas abençoadas aqui. Pode ser umas quatro mesmo, bem ignorante. Tá. Esses 18.000. Vamos investir em quê? Aqui em Albion Level 5. É preciso? Acho que nem tanto. Pode melhorar essa daqui. Me dar essa daqui. Fundição de ferro. As fundições de ferro processam minério de ferro bruto. Minério de ferro bruto. Depois de transformada em aço ou modelado por ferreiros. Esse aqui vai reduzir a manutenção das unidades de infantaria. E reduzir mais o custo de recrutamento na região aí, além de dar mais renda. Aqui em muralha. Aqui em muralha. Aqui em Lv. 3. Melhor a fazenda para o Lv. 3 também. Tá lá Backlunch. Camper Badge para o Lv. 2. E é isso aí. Diga... 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 Ah, mas mudança é normal assim, infelizmente. Qual seria o termo em inglês para alimentar no sentido de base de dados? Cara, é alimentar mesmo em inglês? Não sei como eles chamariam a parte alimentar em inglês, mas português é alimentar mesmo. Pode ser o preencher, o fio, sei lá. Populate também, a gente está populando a base de dados. Cara, eu vou negar a parte de comer assim. Você é louco? R$10 caixa de leite. Ó, lá pelas 10, Aventuras de Valheim. Se preparem. Um, dois anos de bom. Para ganhar esse período, não é? Debrouca-lutado. E a fio... 5 mil pela paz, é claro que não. Foram para uma casa maior, Ifrit? . . . . Eu tenho mal medo de comprar terreno ai, porque eu sempre fico imaginando que vai demorar Eu tenho mal medo de comprar um cacete para terminar de construir Eu vou avançar as coisas ai, eu vou apagando o terreno, apagando a obra, apagando o aluguel, sei lá Comprar casa é muito complicado, de verdade Acho que é a parte mais difícil da fase adulta para mim Pô, apagar a conta é tranquilaço Mas nossa, comprar casa, comprar carro, meu Deus do céu Ah, pode colocar fazendola Se o império não cuida dessas terras eu cuido, né Napoleão, o teu aluguel apareceu ai, desembarcou, não, tem que ir na nossa frente É, o exército está pior do que o que a gente matou por ultimo, mas só de dar o drogue presente vai pesar muito na ilusão automática Ah, até que não Esquece o que eu falei, eu falei merda Caçador de drogue a gente já leu, né, outras vezes A glória da senhora seja em você Armada em você Padre, pode colocar... Luz da dama A dama, com sua luz, cura aqueles que estão no seu brilho e segue os inimigos Talvez curar por segundo e cegar os inimigos em volta Interessante Põe aterramento e canalizador arcano Tá Leon Leon, podemos vir para cá ajudar o império Eu acho Inclusive na red tem esses carinhas aqui, né Eu estou tentando pegar eles aqui e buscar de algum jeito Porque se eu ficar tentando ir para cima, eles só vão ficar fugindo E isso não é a melhor parte para afetar uma inferna Francisco de Bois Não tem nenhum exército da mora aqui perto, só para aqui para baixo E ela está bem ocupada A garganta rocha do gelo Está dando 6 mil de pilhagem Porém Vamos chegar um pouco mais perto antes Porque senão eu não vou ter dinheiro para voltar Nossa, é difícil ver as irmãs de... Caraca, como é que é o nome? Perdi, esqueci o nome As irmãs do Crepúsculo É difícil ver elas perdendo aqui em cima, velho O que é que eu faço? Vem para cá Ah, vem para cá Sorceress Sorceress Leoneza, vai para level 4, vai Vamos fazer mais um Arsenal ai O que é que é que é o 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 que é Hummm Tá, só passar Parou a frescura aqui da internet Ai, calor, meu Deus Amém O que é isso? Deixe o suplicante vencer. Mano, o Kalfran não confidera mais não nesse jogo, velho? Um monte de facção fraca do Império aí, ele não pega as facções? O Kalfran... Eu não sei quem eu sou. Exército do Trog, não estou vendo mais nenhum. Eu poderia ir em direção ao Fjord de Trolls, aproveitar que ele parou de mandar a gente para cá. Vou ver até aqui que eu reponho o Trog ainda. Aí depois eu subo. Vai ser devolver o carinha, se a gente ficar só na defensiva aqui é um saco. Inclusive já terminou o Watchpost lá da... ...de Kislevi? Terminou do Império, posso pegar semigrifos. Hum... Bom, semigrifos são muito estilosos e com certeza são mais fortes que essa galera aqui. ...mais fortes que esse daqui. Hum... Não. Mas tem pontos de estilo né. Vou pegar o Ante Grande do Império. Posso pegar as 6 unidades. E o que aconteceu com o meu Outpost da Kislevi? Eu não termino de construir ainda. Ninguém vai me questionar. Não, 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 não. Cadê a Cortigerda? Tinha construído aqui, não tinha? Sei lá, viu? Tá, os homens ficaram caindo na bait aqui. Ao menos um deles, aqui tem um exército menorzinho. ... ... ... P�oso. Isso deverá ser bem. Passa! Pode me levar para o Senhor? Muita. Você me tomou de gebracht. Aquele ali vai ser a chave. Guardiã da Bretonha! Ah, é foda, velho. Tem esse risco também, né? Empresa de mudança às vezes tá nem aí, põe o bagulho lá dentro do caminhão e só acelera, velho. Aí chega a parada tudo quebrada. EPC é prejuízo demais. Se quebrar. E agora, sim. Tirem eles. Eu vou lá. Senhor e herói. Minha reputação me precede. Você sabe quem eu sou? Tô com a colônia. Lídia. Vou pra cá. Tem uma ornição ali, mas ainda assim, né? É um malekifro e um dragão que tá vindo pra cima. Não é qualquer coisa, não. Vou pra cá. Minha habilidade e sabedoria são vindo. Ataluen, falta você. Aquele que está dando dinheiro bom de pilhagem, 11 mil só. O que tem em volta? Aquele que eu não precisa lutar. Não tem algum full stack que vai preocupar aqui se eu parar? Eu não estou vendo nenhum. Esse militar de 11? Com certeza 11 não é esse cara aqui. Embora... Melhor lutar mesmo. Tem um full stack com certeza escondido aqui. Vamos arriscar não, porque só tem o exército dele para brigar aqui na Breton, ou na Insigwane no momento. Ou na batalha. Nós estamos prontos! Nós servimos a nossa lixa! Nós estamos prontos! Tem um cavalo de escravo! Escreve-se! Tem um cavalo de escravo na defesa! Escreve-se! Apenas isso! Ah você dormiu no load e acordou e a batalha estava ganhando? Muito bom. Platinum! Vá! 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 Tempão da senhora! Vá! 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 Ederson! Vá! 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 Glória, espere! Para mim! Batalha pronta! O Bretonnia usou arremessar vaca, é super efetivo. Bom que tem pegs aqui embaixo. Você estava basicamente jogando no modo offline. Você pegou no sono, no load. Aí seu subconsciente de jogar a partida, você ganhou. O Liar! Estão movendo a base! Coloque-os abaixo! Coloque-os abaixo! Coloque-os abaixo! Coloque-os abaixo! Estava falando de vocês aí dali, eu acho. Os paladinos estão naquele negócio de paladino e de chorinho. Onde ele quer ficar no portão e não quer ficar no portão ao mesmo tempo. Coloque-os abaixo-os 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 abaixo- Caralho que todo mundo está tendo dano Joga um buff de volta ai Sua situação está triste dramática Aprete os homens de nível Sabe os guarda E os homens de guerra E a menina de Raven Voltar a guerra Inscreva-se A agressão A agressão Para a guerra Estou pronta! Estou pronta! Estou pronta! Pegue a terra! Para o rei! Para o grail! Pronto! Estou pronta! Piu! Tremise! Vise indeed! Break them! Yes! No! A lady wins it! The exonious branch of strength! Shields high! Over them! Honor the lady! Por favor, despegue a linha! Pega, por favor, poderiam por obsesco sair desse rincinto? Pega, para o rei! Esquires, proteger Bretonnia! Pardos, imediatamente! Respirou isso aí? É um milagre! A senhora me protege! Pega, por favor! Se você mora, ele não vai, mas silêncio. A senhora me protege! Liga! Nights of the Ring! Precisa-os! Heróis de Pythonia! Head of the Stryke! Swiftly! Grande travisão! For the King! For the King! For Nights! Nights of the Ring! For the King! It shall be done! Remember Yavdowsk! Defender of the Ring! For the King! Nights of the Ring! King Luan Leocan! King Luan Leocan! King Luan Leocan! Glorie to Britannia! Number Nights! Full built! Can't! Destroy the Uncred! Destroy the Uncred! Panicou! No! Não! Nights of the Ring! No! Optimize! No! He's so far! No! Legenda por Sônia Ruberti